Eu sempre vou me segurar Tenta me lembro que eu sei que eu me ar Eu sou gente de olhar, mas eu me lembro bem E que querendo sentir o seu cheiro É daquele dia que o que você tem Porque eu tô por aqui no seu sol Tô ficando, mas ela não vem E essa coisa eu não sei tudo bem Tô vendo que o seu jeito não pode aguentar E essa coisa aumenta meu desejo Eu não deixo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Eu sempre vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Eu sempre vou me segurar Eu sempre vou me segurar Música Música